Em nome de emissão do PA, caderajo passado ao presente pra curtir em casa Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E vou jogando palavras ao vento, o sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, cê vai e volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Cê vai se arrepender quando a raiva passa Beijo, 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 Carla Mendes, Divas Botique Porque se não tiver Divas Botique, nem sou eu, nem Carla Mendes Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E vou jogando palavras ao vento, o sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, cê vai e volta antes de secar Você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passar Pro meu querido Ângelo Davi, ponto da carne Nós soube, ponto da carne, Ângelo Davi, junto com o Federais Eu queria ser mais que uma amiga Mas por que não me entendi? Quando fica deprimido, choro com você E me conta as suas aventuras Os seus casos antigos Eu fico calada e finjo Que não ligo pra não te perder Se me olhar no roxo vai ver As tristes marcas num sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Merecer Tenho medo que talvez descubra Ou simplesmente me corte Ou quem sabe a sorte ou um sonho Traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado Os teus passos errados Um amor maior é o meu presente Futuro é com você Se me olhar nos olhos vai ver Se me olhar nos olhos vai ver Falar é pouco pra quem quer mais Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor Eu sou Paulinha Barbosa E esse aqui é o nosso novo CD promocional Federal do forró pra curtir em casa, minha gente Agora soube o meu comando, viu? Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar E se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai se calizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não vou E que não vai achar um outro amor Só quero que você seja feliz Com você em mim Pra cima, Denis Martins O meu parceiro da farmácia vai de fogo Denis Martins falou que é o melhor preço Né, Denis Martins? Não prometo te esperar O coração vai se calizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Não prometo te esperar O coração vai se calizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Vai! Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não vou E que não vai achar um outro amor Só quero que você seja feliz Com você em mim Pra gente relembrar Federação passando ao presente Falta das antigas que é bom Já não sei se o que sinto é amor Ou atração Tem um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença eu sinto vontade Será amor ou será paixão? Na presença eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão? Morro de ciúme Eu ver você falar com outro alguém É quando ignoro Mas a situação não me faz bem Pergunto e repergunto Novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Morro de ciúme Eu ver você falar com outro alguém Eu ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro Essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto Novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? Morro de ciúme Eu ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro Reclamo e ignoro Essa situação não me faz bem Pergunto e repergunto Novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Será amor ou será paixão? Será paixão, será amor ou será paixão? Eu sou Paulinha Barbosa, Itapecuru Esse aqui é o nosso novo promocional Federais do passado ao presente Pra curtir em casa Pra curtir em casa, viu? Se apaixona com o nosso repertório bom Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, meu amor? E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem só o meu amor Que coincidência, oh Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Então, meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Um beijo meu Um beijo meu Antes de desistir do amor Pra dançar coladinho Pra dançar coladinho aí no sofá de casa Federais do passado ao presente Pra curtir em casa É o nosso promocional de abril É o nosso promocional de abril Por que que a gente não se amar? Por que que a gente não se amar? Um no outro dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Então, meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Um beijo meu Curte com a razão, Ângelo Davi No ponto da carne, ela soube o ponto da carne Ângelo Davi Já vem, meu produtor Curte o nosso repertório bom Carla Mendes, divas, botique Porque se não tiver divas, botique Nem sou eu, né, Carla Mendes? Do passado ao presente pra gente curtir Federais em casa O que vou fazer nesse mundo sem saber Por onde andar, onde tu já Viver nesse mundo assim Sem ao menos poder te sentir E ao olhar para trás, não quero ver a nossa história acabar Se o que vivemos está em cada instante Não dá pra pagar Tô além do céu e o mar Tô além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Desse amor necessito pra sobreviver Tô além do céu e o mar Tô além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Eu preciso dizer Não vou te esquecer O que vou fazer nesse mundo sem saber Por onde andar, onde tu já Viver nesse mundo assim Sem ao menos poder te sentir Se por acaso não te encontrar Mas ao teu lado sempre estarei Como a brisa do mar Estrelas do céu As ondas do mar Vou além do céu e o mar Vou além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Desse amor necessito pra sobreviver Vou além do céu e o mar Vou além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Não vou te esquecer Vou além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Desse amor necessito pra sobreviver Vou além do céu e o mar Vou além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Eu preciso dizer Eu preciso dizer Desse amor necessito pra sobreviver Vou além do céu e o mar Vou além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Eu preciso dizer Desse amor necessito pra sobreviver Eu preciso dizer Vou além do céu e o mar Vou além do horizonte te buscar Eu preciso dizer Não vou te esquecer Não vou te esquecer Tomar banho O trabalho acaba em largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cacudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra antes que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar cacudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra antes que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata O melhor preço da região Se eu virar cacudo Eu vou fumar esse seu coração Eu vou fumar esse seu coração De pedra antes que eu venda tudo Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar cacudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra, se eu venho a tudo Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar, saudade mata Oh, Mascão! Sucesso! Forzão das antigas! Você tem horizonte contra a paz E o fogo que me queima e me faz enlouquecer O teu calor me deixa tão fugaz Lava-se do meu desejo, o animal de te querer Se eu tocar teu corpo, eu quero mais E no êxtase me entrego nas delícias do prazer E na toma um êxito total Como é bom fazer amor só com você Vem ver o sol, meu infinito azul Eu sou teu anjo, teu amor, mulher Minha vontade de querer viver Sonho, meu sonho, quero amar você E na toma um êxito total E na toma um êxito total Como é bom fazer amor só com você Vem ver o sol, meu infinito azul Eu sou teu anjo, teu amor, mulher Minha vontade de querer viver Sonho, meu sonho, eu quero amar você Vem, meu amor, dentro dos olhos teus Uma vontade de te possuir Essa loucura, força da paixão Amar você dentro do coração Quinta lua Dive o sol, meu sonho, eu quero amar você Vem, meu sonho, eu quero amar você Pra quem tá sofrendo E não foi só uma vez, não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existem E eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai voltar, menos eu Música boa pra gente curtir O nosso Série Promocional Federal pra curtir em casa Curte esse forró apaixonado, Carla Pendes Diva Sportique Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existem E eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando percebe que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu Porque se não tiver Divas Plotique nem sou eu, né Carla Mendes? A loja que toma de conta de 90% do meu guarda-roupa Divas Plotique, eu uso e adoro Tudo que vai voltar menos eu A quanto tempo faz que a gente não se vê, amor E estou te esperando, te aguardando, louca pra te ver Não vejo a hora de você voltar Tirar meu coração da solidão Eu guardo noite, dia, dia e noite o seu lugar A quanto tempo faz que a gente não se vê, amor A quanto tempo faz que a gente não se vê, amor Ainda guarda em mim a pouco gosto de maçã de mel Não dá pra inventar outra paixão Tô enganando a minha solidão Porque você deixou tanta saudade em seu lugar A quanto tempo faz que a gente não se vê, amor Eu não posso viver tão longe de você Eu só tenho horizonte para me guiar Mas eu vou te achar Fazer você voltar Pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Pra quem tá apaixonado Curtindo federais em casa Já já a gente volta Já já a gente volta Itapécuru Na turma do Ponto da Carne Anjo do Davi Farmácia Pai de Pouco Dênis Martins Liva Corte de Carla Mendes A quanto tempo faz que a gente não se vê, amor Eu não posso viver tão longe de você Eu só tenho horizonte para me guiar Mas eu vou te achar Fazer você voltar Pra mim Eu te amo 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 S de saudade pra quem tá sofrendo em casa Curtindo o novo CD do Federais Forró É Olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É Eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Agora até viu meu produtor Diz Carlos Tevez A galera do Porto da Carne Alô Angelo Davi Beijo Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Imagina uma delas dar um show que cê tava na cama Nenhum DJ tá com a sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Bora Tevinho, Zeca Celulares, meu parceiro forte Deixa disso, eu nasci pra te amar Você sabe muito bem que eu vou voltar Se a saudade te queimar mais que o sol Vou sentir o mesmo sol em mim também Eu sobrevivo desse amor Acredite, por favor Não tem como disfarçar Enchar escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Come o pétalo a geom Faça olhar o céu azul E dizer I love you O ciúme Essa sua obsessão Pode aos poucos te deixar na solidão O que falta Está dentro de você É só um pouco de fé E descobrir Eu sobrevivo desse amor Acredite, por favor Não tem como disfarçar E já escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Como o pétalo a geom Mas olhar o pétalo a geom É só um pouco de fé E dizer I love you Quando eu te falo É só o coração É só um pouco de fé É pra valer Amor Dentro dos teus sonhos Estrelas só pra você Eu sobrevivo desse amor Acredite, por favor Não tem como disfarçar Está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Come o penta, lajeão Baixe olhar o céu azul E dizer I love you E dizer I love you Come o penta, lajeão E dizer I love you E dizer I love you Chama na pressão, Denis Martins É o cara da farmácia, pague pouco É o menor preço, café coru Sucesso no Senado e Federais Achar que desse jeito tu vai me enganar Essa tá cara de som, só você não vai me enganar A aulinha que é quem te conhece Várias jornadas Sabe tu é experiente na hora de uma Vai achar que desse jeito tu vai me enganar Essa tá cara de santa, você não vai me enganar A aulinha que é quem te conhece Várias jornadas Sabe tu é experiente na hora de uma sentada A aulinha que é quem te conhece Você pensa que eu já dei Te falei não acredito Juro que eu nunca aceitei Pra quem dança o brega funk Agora! Bota, tira, empurra, encaixa 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 Essa tua cara de sonsa, você não vai me enganar Aulinha que é que te conhece, várias danadas Sabe que é esperiente na hora de uma Achar que desse jeito, tu vai me enganar Essa tua cara de sonsa, você não vai me enganar Aulinha que é que te conhece, várias danadas Sabe que é esperiente na hora de uma A pessoa finge amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sentei Assusta! Bota, tira e pae, encaixa, basta ser machuca Hoje eu só quero vida Bota, tira e pae, encaixa, basta ser machuca Bota, tira e pae, encaixa, basta ser machuca Quando eu te empurro e caixou a casa se machucar Eu vou te sofrer, eu te dou Denis Martins mandou avisar Que o menor preço da cidade é na farmácia Pague Poco Pra cima, Denis Martins É a turma da farmácia Pague Poco, Itapé, Curu Senti que era paixão Quando eu te vi Tão linda vai lá Logo eu me encantei Com seu olhar Dançando ao som do rupi Quando você me chamou Para dançar Nos seus olhos eu vi Nascia um novo amor Ao som do rupi Com você dancei Sei que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai Vai te cantar É um poderoso rupi Meu rupi Pra cima, Carla Mendes A loja maravilhosa que eu amo de Bascotique O som do rupi O som que tem o poder Te enfeitiçam O seu coração Fedeiras vai tocar Vem a dança E a festa vai começar E começou Quando você me chamou Para dançar Nos seus olhos eu vi Nascia um novo amor Ao som do rupi Ao som do rupi Com você dancei Vem que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai Vai te cantar É um poderoso rupi Meu rupi Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Na, 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 na Não vou deixar esse homem de mão beijada, eu não dou pra você Ele me disse na cama que já não me ama e vive só por viver Então por que não se sai? O homem quando arruma outra mulher, acabou o amor, o amor Por que você não larga do meu pé? Por favor, me deixe em paz, por favor A gente tá se amando e eu não vou mentir, sai da vida dele e eu não vou sair Você não sente nada, eu se faz de louca A gente tá se amando e eu não vou mentir, sai da vida dele e eu não vou sair Eu vou calar sua boca Sua boca, eu vou calar sua boca Sua boca, vai! Conjuro Davi, seu ponto da carne Qualidade, preço, baixo, melhor, rendimento e muito mais Sucesso, nosso novo CD! Não vou deixar esse homem de mão beijada, eu não dou pra você Ele me disse na cama que já não me ama e vive só por viver Então por que não se sai? O homem quando arruma outra mulher, acabou o amor, o amor Por que você não larga do meu pé? Por favor, me deixe em paz, por favor A gente tá se amando e eu não vou mentir, sai da vida dele e eu não vou sair Você não entende nada, eu não vou mentir, eu não vou mentir, sai da vida dele e eu não vou sair Eu vou calar sua boca Sua boca, eu vou calar sua boca Sua boca O homem quando arruma outra mulher, acabou o amor, o amor Por que você não larga do meu pé? Por favor, me deixe em paz, por favor A gente tá se amando e eu não vou mentir, sai da vida dele e eu não vou sair Você não entende nada, eu se faz de boa A gente tá se amando e eu não vou mentir Sair da vida dele e eu não vou sair Eu vou calar sua boca Sua boca, eu vou calar sua boca Sua boca Sua boca, eu vou calar sua boca 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 Sua boca